Alguns moradores bloquearam hoje um trecho da linha férrea da Vale, na área rural da cidade de Tumiritinga. A ferrovia liga Minas da Vitória, no estado do Espírito Santo. O tráfego de trens chegou a ficar suspenso nesta segunda, no distrito de São Tomé do Rio Doce. A polícia militar esteve no local e conversou com as pessoas que concordaram liberar a estrada de ferro para a passagem do trem de passageiros. Já as viagens dos trens de carga foram interrompidas. As reivindicações não têm relação com a operação ferroviária, mas, segundo os manifestantes, eles só iriam sair do trecho mediante a presença de um representante da Fundação Renova. A Vale se posicionou por meio de nota. Disse que, devido à manifestação, o horário da chegada de trem de passageiros foi alterado nos dois sentidos entre Cariacica, região metropolitana de Vitória e Timóteo, no Vale do Aço. E que reitera seu compromisso com a segurança das pessoas e com as operações. E que os passageiros podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias. Outras informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000 ou pelo WhatsApp DDD 27 99503 5918. Já a Fundação Renova esclarece que considera legítima qualquer manifestação pacífica popular, coletiva ou individual e reafirma que estabelece o respeito e o diálogo como prática norteadora de suas ações. O programa de indenização mediada relativo ao dano de água foi destinado a todas as pessoas que moravam nas cidades e distritos que ficaram sem abastecimento e sem a distribuição de água por mais de 24 horas, ininterruptas em função do rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. Até abril deste ano, cerca de 291 mil pessoas foram indenizadas, totalizando aproximadamente 320 milhões de reais pagos em indenização por dano de água nos estados de Minas Gerais e no estado do Espírito Santo. A Fundação Renova informa que, nesse momento, são atendidos os requerentes de dano de água que ingressaram no sistema indenizatório simplificado nos municípios onde as concessionárias locais de serviço público de abastecimento comprovaram interrupção no fornecimento de água à população devido ao rompimento da barragem de Fundão.